ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Amazonas registra o terceiro caso de estupro de vulnerável em três dias. Só este ano são mais de 350 casos semelhantes. A adolescente também relatou à polícia que já estava sendo submetida a exploração sexual desde os oito anos de idade. Comando Militar da Amazônia entra na guerra de combate às queimadas no Estado. Julgamento do delegado Gustavo Sotero é adiado para o dia 29 de outubro. Em 2017, ele matou o advogado Wilson Justo dentro de uma casa de shows. Moradores de Presidente Figueiredo interditam a BR-174 para protestar contra prefeitos e secretários. Na hora de cortar, ele acha as leis. Então, por que ele não cubre a lei 30022? E o IBGE revela. 40 mil manauenses nascem a cada ano. São eles que ajudam a fazer de Manaus a sétima cidade mais populosa do país. Eu sou Alex Costa e este é o Jornal em Tempo, que começa agora. Olá, muito boa noite para você. A gente abre essa edição do Jornal em Tempo falando sobre a prisão de um homem suspeito de estuprar a enteada de apenas 12 anos de idade. Este é o terceiro caso do tipo desde a última terça-feira. Dessa vez, o caso aconteceu na zona sul de Manaus. De acordo com a polícia, o homem de 28 anos abusava da adolescente desde os 10 anos de idade, enquanto a mãe da criança saía para trabalhar. Porém, ela já sofria abusos desde antes dessa idade. A adolescente também relatou à polícia que já estava sendo submetida à exploração sexual desde os 8 anos de idade, além de fazer o uso de drogas. Começou a se prostituir, a se vender muito cedo, foi induzida a isso por pessoas adultas, já experimentou a droga, já se encontra viciada. Esse não foi o único caso de abuso de meninas nos últimos dias. Na quarta-feira, um agricultor foi preso no município de Capiranga, região do Baixo Solimões, suspeito de estuprar e engravidar a enteada de 13 anos. Um dia antes, em Santa Isabel, no Alto Rio Negro, um adolescente de 17 anos foi apreendido, suspeito de crime análogo ao de estupro de vulnerável contra uma menina de 6 anos. Os três estão presos e os crimes deles vão engrossar uma trágica estatística. 70% das vítimas de estupro são crianças ou adolescentes. Só este ano, em Manaus, já foram registrados 337 casos de abuso sexual nessa faixa etária. Surdo. E carros roubados, armas de fogo e drogas. Esse foi o resultado de uma operação da polícia que resultou na prisão de três homens na região metropolitana de Manaus. Eles são suspeitos de integrar em uma organização criminosa especializada no tráfico de drogas. Charles Rodrigues Barroso, Fernando Ferreira Protássio e Carlos dos Santos Rodrigues foram presos em um sítio no ramal do Paricatuba, quilômetro 21 da rodovia M070. Com eles foram apreendidos dois carros roubados, armas de fogo, três quilos de maconha do tipo skunk e um quilo de cocaína. Estas são as armas que foram apreendidas com o trio. Seis pistolas, dois rifles e cerca de 208 munições. Segundo a polícia, todo este armamento teria sido usado para cometer assaltos pela cidade, além de homicídios na zona sul da capital. Agora as investigações vão continuar, nós vamos manter contato com o pessoal da seccional sul para que haja aí um empréstimo dessas provas no sentido de confrontar, a partir de análises periciais, a questão da balística para verificar se essas armas foram de fato utilizadas nos homicídios praticados na zona sul. Os três homens já possuem passagem pela polícia por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Militares do Exército Brasileiro se esforçam para combater focos de incêndio em regiões afastadas da floresta amazônica. Em entrevista coletiva, o CMA explicou o papel dos militares no combate a esse problema. Aviões sobrevoam áreas de queimada e despejam água com produtos retardantes para conter as chamas. Os focos de incêndio estão concentrados nas regiões sul do Amazonas e noroeste de Rondônia. Roraima é o único estado que ainda não registra queimadas por conta do período tardio de chuvas. 1.135 militares das Forças Armadas estão envolvidos nas ações de combate às queimadas na Amazônia. Só no último mês de agosto foram contabilizados até o dia 27 mais de 27 mil focos de incêndios na floresta, superando a média dos últimos 21 anos. Os dados são do Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, que aponta que esse número não passava de 22 mil desde o ano de 2010. Em sobrevoos, os militares identificam vários pontos de queimada artesanal que fazem parte da tradição de povos ribeirinhos. Nessas áreas, o monitoramento também é realizado para evitar o alastramento de chamas. São áreas em que o fogo progride muito rápido, de difícil acesso, e no cômpito geral vai aparecer uma grande área queimada naquele ano. Então as áreas que aparecem como queimadas são bem maiores que as áreas desmatadas a cada ano. Organizações não governamentais ajudam no combate ao desmatamento ao lado de governos estaduais de quatro estados. O objetivo do Exército é manter o monitoramento de forma continuada, a fim de evitar o surgimento de novas queimadas. E o julgamento do delegado da Polícia Civil, Gustavo de Castro Sotero, que atirou e matou o advogado Wilson Lima Justo Filho em 2017, foi antecipado pelo Tribunal de Justiça para o dia 29 de outubro. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora ao vivo com o repórter Valdir Adriano. Valdir, boa noite. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal em Tempo. Pois é, essa antecipação partiu da própria defesa do Gustavo de Castro Sotero, que solicitou aí, fez na realidade uma redesignação do júri para o dia 29 de outubro, já que ele já tinha um julgamento marcado para o dia 4 de novembro, data em que ocorreria esse julgamento do caso do delegado. Vale ressaltar que o Gustavo Sotero se envolveu nessa discussão com o advogado Wilson de Lima Justo Filho no dia 25 de novembro de 2017. Houve uma briga ali dentro de uma casa de show na zona oeste de Manaus, e aí o delegado sacou a arma e atirou contra o advogado e outras três pessoas. Entre as vítimas também estava Fabíola Rodrigues, que é esposa do advogado e testemunha-chave desse caso. Então agora o julgamento está marcado para o dia 29 de outubro e é esperar que todas as partes envolvidas se apresentem na primeira vara do Tribunal de Júri no dia 29, nesta data que foi remarcado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Volto com você. Obrigado, Valdir, pelas informações. E veja a seguir. Manaus é a sétima cidade mais populosa do país. O IBGE revela que mais de 2 milhões de pessoas vivem hoje na capital do Amazonas. Agora são 18 horas e 27 minutos. O Jornal em Tempo volta já já.